Programa Repertoriando, mil e uma histórias, brincadeiras, descobertas, cantos e acalantos. Olá, pequenos e grandes ouvintes. Eu sou Ieda Lubbe e estou aqui para mais um programa Repertoriando, que é uma realização da Prefeitura de Rio Preto por meio da Secretaria de Comunicação e Educação, em parceria com a Rádio Educativa. E vem comigo Vanessa Passarim e Zé Antônio Borges. Hello, guys! Tudo em riba? Olá, meninas! Olá, garotada! Animados para o programa de hoje? Mas é claro! Então vamos ler a história que eu trouxe? Ué, mas esse livro eu acho que você já leu, Ieda. Sim! É o livro Bichos que Já Tive, da Silvia Ortoff. E a Ieda leu pra gente a história Sua Avó, Meu Bassê, que é muito divertida. Eu só não me recordo o número do programa. Qual era mesmo? Nossa, eu amei essa leitura! Eu me lembro bem. Pois é! É o programa de número 60. E apesar de vocês não se lembrarem do número do programa, vocês até que têm boa memória, pois o Zé se lembrou da capa do livro e a Vanessa do título da história contada. Bom, quem não ouviu, corre lá no Spotify pra conferir. Ah, é mesmo! Vale a pena ouvir. Eu gostei demais. E tenho certeza que vou gostar da que você escolheu para o programa de hoje, Ieda. Só pra refrescar a memória de vocês, neste livro tem muitas histórias da infância de Silver Toff com seus bichos de estimação. E a que escolhi para hoje é de uma rã que ela teve. Puxa vida! Eu já vi de tudo, mas rã de estimação é a primeira vez. Leia então, que eu já vi que vou dar boas risadas. Disse eu tenho certeza. Sala de Leitura A Rã Santa Aurora, de Silver Toff Minha primeira lembrança de menina mostra uma Ipanema com grandes espaços vazios, amendoeiras. Eu era muito pequena, quatro anos de idade talvez. Sei que me lembro com nitidez dessa época. Sei da idade por causa do lugar onde morávamos. Perto da Praça General Osório, num prédio de três andares. Eu tinha uma rã. Foi presente do meu pai. Lembro-me do dia em que trouxe a rã dentro de uma caixa de celuloide, igual as caixas de orquídeas vendidas nos floristas. A caixa tinha uns furos feitos com agulha. Minha mãe olhou, aumentou os furos com uma tesoura de ponta fina, para a rã poder respirar. Papai ia para São Paulo. Era sua primeira viagem de avião. Antes de partir, ele falou Silvia, vou viajar de avião. O que você quer que eu traga para você? Quero uma nuvem. Respondi depois de pensar um pouco. Achei que uma nuvem seria ótimo. Era coisa fofa, boa de brincar. Papai e mamãe riram. Senti raiva e um pouco de vergonha. Notei que havia pedido algo ridículo. E comecei a pular num pé só para disfarçar. Papai partiu com muitas despedidas. Era um acontecimento. Ia viajar de avião. Quando papai voltou, trouxe a rã em vez da nuvem. Achei a troca meio maluca. Mas eles eram adultos. Achavam que rã valia igual a nuvem. Com certeza. Ou quem sabe, por cima das nuvens pulavam rãs. Meu pai deve ter estendido o braço pela janela do avião e pescado a rã na nuvem. Dentro da caixa, botei duas pedras redondas. Um prato de comida para rã. Papai disse que rã comia a mesma coisa que peixes. Trouxe um vidrinho daqueles de ração de peixes para a rã. A rã parece que não era da mesma opinião do meu pai. Ficou com olheiras, os olhos muito esbugalhados e o gogó batendo. Peguei uma xícara cheia de água para a rã beber. A rã olhou. Pulou dentro da xícara e começou a boiar. A rã era miudinha. Miuudinha mesmo. Foi quando a empregada disse. Sapo come mosca. Fiquei danada. Minha rã não era sapo. Era rã. Maria, a empregada, dizia que era sapo. Se não era, parecia. Não via diferença. Resolvi botar o nome na rã. Para isso, convidei duas amigas vizinhas, dizendo que era para um batizado. Seria de tarde. Mãe preparou uma torta de maçã e me arrumou o cabelo com uma fita branca enorme. Aí, eu trouxe a rã para a sala, enfeitei a caixa de celulóide com flores, para ela ficar elegante. As mães, espantadas, olhavam a rã. Explicaram que tinham entendido que era batizado de gente. Como as mães pensaram que era batizado de gente, a rã ganhou uma medalha de prata para pendurar no pescoço e um santinho emoldurado. Acho que não era santo. Era anjo, para pendurar em cima da cama. Mamãe, um pouco sem jeito, tentava explicar. Pensava que as mães sabiam que era de brincadeira. Tentou devolver os presentes. Aí, eu chorei, dizendo que eram da rã. Ninguém tinha o direito de tirar. As senhoras foram conversar na varandinha. Uma sacada pequenina. Nós fomos fazer o batizado. As duas meninas, Tereza e Glória, a empregada e a rã. Peguei a rã e esfreguei a cabeça dela com água salgada, dizendo, Eu te batizo. Aí, a Glória gritou que precisava ter madrinha, padrinho e padre. E que a rã tinha que ter um nome de batismo. A rã esperneava, detestando a cerimônia. Tereza pegou um barbante e tentou amarrar o santinho no pescoço da rã. Foi quando a rã, que parece que não queria ser batizada, escorregou de minha mão. Deu vários pulos e caiu dentro do decote de Dona Margarida, mãe de Tereza. Foi um berro só. Parece que as mães não gostam de rãs dentro do decote. Pensei espantada. Parece que a rã também não gostou do decote de Dona Margarida. E pulou pra fora e caiu no chão, com os olhos arregaladíssimos. Fiquei danada com a rã. Me atirei em cima dela e consegui pegar. Dona Margarida teve um pequeno ataque nervoso. Foi preciso dar água com açúcar. Bestagem de gente grande. Voltamos à sala, resolvemos que eu seria o padre. Tereza seria a madrinha e Glória seria o padrinho. Liguei um rádio velho para tocar música, ficar mais solene. O rádio tocava um samba cantado por Arací de Almeida. Não era bem música de batizado, mas servia na falta de outra. Escolhi o nome da rã, apesar de ser o padre. Tereza ficou danada dizendo que era a madrinha que escolhia o nome. Aí respondi que eu era o padre e era a mãe da rã. Quem escolhia o nome era a mãe e quem batizava era o padre. Escolhi então um lindo nome, a Aurora. Glória, que era a mais velha, explicou que pra batizar tinha que ser o nome de santo. Por essa razão, a rã ficou com o nome de Santa Aurora. Acabou o batizado. Comemos torta de maçã. Dona Margarida, muito nojenta, obrigou todo mundo a lavar as mãos por um motivo de rã. Ela lavou os peitos na pia e passou perfume cheia de fricotes que a rã tinha pulado dentro do decote dela. De repente, depois de comer o bolo ou torta, resolvemos dar um pedaço pra rã, agora chamada de Santa Aurora. Como fomos obrigadas a lavar as mãos por motivo de rã, lavamos as mãos de Santa Aurora, por motivo dela ter pulado dentro do decote de Dona Margarida e poder estar achando nojento o contato com gente. Pingamos perfume na rã, mas ela não quis comer torta e nem bolo de maçã. Vai ver, ela não gosta de maçã, só gosta de chocolate, disse Glória pensativa. Sapo gosta de mosca, falou Maria implicando enquanto servia o chá. Nossa! Pegamos a mosca que estava passeando em cima do bolo. Jogamos perfume nela pra temperar. Oferecemos pra Santa Aurora. Santa Aurora, nhoque! Comeu a mosca perfumada. Depois ficou meio bamba de pileque por causa do perfume ou da emoção. Gente, é muito engraçada essa história. Eu adorei a parte que a rã pulou no decote de Dona Margarida. Imaginem a confusão! Pois é, a Silvia Urtoff, quando criança, adorava diferentes tipos de bichos e sua imaginação era bem fértil. Gente, quando eu li essa história, eu fiquei bem curiosa para ouvir o samba de Aracide Almeida, que tocou no batismo e... Já sei! Você foi logo pesquisar. E gostei bastante de ouvir a música e tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, vamos ouvir o Samba em Pessoa, de Aracide Almeida. Solta o samba! Música do dia. Queria te ver no patente, salvando com a gente, no morro do salgueiro. Queria te ver sem orgulho, fazendo barulho, batendo bandeiro. Sobe lá no morro para ver o que é orgulho, ver a bateria. A voz de Araci é gostosa de ouvir, afinada, limpa. Eu também gostei demais. Ah, e deixa eu contar um que eu descobri. A Araci nasceu no Rio de Janeiro em 1914, foi identificada como a primeira grande cantora de samba, além de ser uma apreciadora de música clássica. Eu fiquei aqui imaginando o batizado da Han Santa Aurora ao som desse samba. Gente, que hilário! Achei engraçado também, Zé. Mas olha, ninguém pode negar que a Sylvia Ortoff tinha um bom gosto musical, não é mesmo? Com certeza. E voltando na história, eu percebi que a empregada da menina chamava Han de sapo e dizia que não via diferença entre eles. Sim, muita gente não vê diferenças em sapos, Hans, pererecas. Acho que precisamos de um Aprendendo Mais sobre isso, hein meninas? Então bora aprender! Aprendendo Mais Embora muita gente confunda, esses três animais saltitantes possuem muitas diferenças entre si. Pois é, o que eles têm em comum é o fato de serem classificados como anuros, que é o nome dado aos anfíbios que não têm rabo. Ah, e a melhor maneira de distingui-los é pelo habitar de cada um. Sim, Zé. O sapo, por exemplo, gosta de ficar em terra firme e pode ter de 2 a 25 centímetros. Tem pele rugosa e cheia de verrugas. Suas pernas curtas fazem com que dê pulos limitados e desajeitados. Além disso, libera um veneno que pode irritar nossos olhos. Já a rã mora principalmente em lagoas. É bem pequenina e pode ter 9 milímetros, de 9,8 milímetros a 30 centímetros. Se o sapo assusta pelo veneno, a rã é considerada um prato sofisticado em muitos países. Ela tem a pele lisa e brilhante. Tem pernas longas que correspondem a mais da metade do seu tamanho. E a perereca prefere ficar em galhos de árvores e mede menos de 10 centímetros. Ah, e as pontas dos dedos da perereca possuem um tipo de ventosa para ajudar a subir nas árvores. E acreditem, ela é menor que um sapo ou uma rã e tem como característica os olhos esbugalhados. Suas pernas finas e longas permitem grandes saltos. Algumas alcançam a marca de 2 metros de distância. Acho que as pererecas seriam campeãs na modalidade de salto em altura. Isso sim. Bom, eu adorei aprender junto com vocês. Aqui a gente aprende de um jeito tão descontraído que nem percebemos a hora passar. Pois é. Nosso tempo já acabou, mas na semana que vem vamos ampliar ainda mais o nosso repertório. Obrigada pela companhia e beijos. Beijos, meus queridos. Tchau. E até o próximo Repertoriando. Beijos no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu o programa Repertoriando. Uma realização da Prefeitura de São José do Rio Preto por meio das Secretarias de Educação e Comunicação em parceria com a Rádio Educativa. Tchau. 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 Tchau.